Só na maior loja de skins do Brasil, você encontra skins de CSGO e Dota 2 bem abaixo do valor do mercado. Na Neste Store você pode vender seu inventário completo e skins avulsas ou usá-las como upgrade na loja. Vem pra NesteStore.com. Use o meu cupom de desconto Saulo para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja. NesteStore.com. Inque na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito especial no canal, porque eu vou abrir uma caixa antiga que muitos poucos youtubers abrem atualmente. Eu vou abrir a caixa da Operação Breakout. É aquela caixa que pode vir Butterfly. Sim, o único item extremamente raro, aquele item dourado, são Butterfly. Eu vou abrir 50 caixas dela dentro do CSGO e 50 caixas dela no CSGO.net, pra fazer uma comparação qual que vai dar melhor. Cada caixa da Operação Breakout tá custando em torno de R$1,70, só a caixa, pra comprar ela na Valve, no caso, né? Mas a chave R$10,00, então vai sair em torno de R$11,70 por caixa aberta no CSGO, dentro do CSGO. E lá no CSGO.net, a gente vai ver o preço daqui a pouquinho. Então, se você é novo aqui no canal, já baixa a telinha, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o likezão aí no vídeo, pra fortalecer. Aqui está, rapaziada, ó, 50 caixas aqui dentro do CS, ó, tudo aqui bonitinho. E, ó, vou mostrar pra vocês primeiro o que que pode vir nessa caixa. Basicamente, M4 Cyrix, P90 Z-Move, Glock Elemental Water, tá ligado? Não são skins muito boas, porque, tipo, essa Cyrix deve valer o quê? Uns R$30,00, R$40,00. Então, tipo, se eu der uma cagada de ganhar uma Cyrix, não vai pagar nem metade do que, nem perto do que eu gastei pra fazer esse vídeo. Eu gastei cerca de R$650,00 pra abrir todas essas caixas. Então, vamos que vamos em busca da Butterfly, mano. Ela é a que a gente quer. Vamos comprar aqui, é, as chaves, certinho, ó, eu tô aqui com R$600,00 aqui ainda, mas eu já gastei uma graninha boa pra comprar só as caixas, tá ligado? Deixa eu comprar mais aqui, deixar as chaves tudo comprada já, da Operação Breakout. Então, já tá aqui todas as chaves e todas as caixas da Operação Breakout. E aqui no CSGO.net estamos com R$500,00 e tem a Operação Breakout aqui no site também, tá aqui, ó. E custa apenas R$1,00, mano, custa R$1,00. Mas a gente vai abrir, é, padrãozinha, tá ligado? A gente vai abrir apenas R$50,00. Como a gente vai abrir R$50,00 no CS,00, vamos abrir R$50,00 no CSGO.net também. Vai sobrar uma grana preta, porque a gente tá com R$500,00. Vai sobrar uma grana boa aqui no site. E o que a gente vai fazer? A gente vai abrir outras caixas aqui no site pra tentar ganhar algumas coisinhas legais. Ah, e se você tiver interesse em abrir caixa aqui no CSGO.net, que é extremamente mais fácil de ganhar alguma coisa boa. Ao contrário da Valve, que é muito difícil ganhar alguma coisa boa. Você entra no link que tá na descrição, faz o seu login e clica aqui, ó, no verdinho. Aí você utiliza o meu novo cupom promocional, que é o SALLO40. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Se você quiser depositar por cartão de crédito, skin ou bitcoin, você clica aqui já, recarga de saldo. Se você quiser depositar por boleto, você clica aqui em via G2AP, boleto, e deposita aqui via boleto. Ah, e você depositando o meu cupom aqui no CSGO.net, você participa de sorteios mensais de facas ou skins extremamente raros para os meus inscritos, apenas para as pessoas que usam os meus cupons. Basicamente, pra participar, você usa o cupom. No caso, quando você usar, vai aparecer isso aqui, ó, o código promocional já foi usado. Você bate uma print de tela cheia, mostrando o seu nome, mostrando o perfil ID, e que o código promocional já foi usado, e manda no formulário. O sorteio desse mês é dessa baioneta M9 Aço Azul aqui, de mil reais. Aí você manda a print do código lá, aqui. E você pode usar desde o saldo 30 até o saldo 40. Então, são 12 cupons, né? 30. Então, são 11 cupons para você usar. Saldo 30 até o saldo 40. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Aí você manda as prints tudo aqui no formulário. Rapaziada, eu vou começar abrindo as 50 caixas aqui no CSGO.net. As 50 caixas da Operação Breakout. Aí depois eu abro as 50 lá no CSGO, porque aqui no CSGO.net é mais rápido. Porque dá pra abrir de 10 em 10. Então, vamos abrir aqui. 5 vezes 10 caixas. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tomara que venha uma Butterfly, mano. Seria insano. Ah, veio uma P90 Zimov e uma M4 Cyrix. 18 dólares e a gente pagou apenas 11 para abrir. Fake do safe. Vamos lá, vamos abrir mais 10. Aí vem Butterfly, 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 Butter... Nossa, mano. Ó, agora deu, eu acho que não deu agora não. Deu sim 11, 60, entendi. É, lucro, lucro. Mais 10, mais 10. Vem, Butterfly, pelo amor de Deus, Butterfly. Eu acho que agora não pagou, não. 9,90. Tá, mas não foi um prejuízo muito alto, não. Mais 10, eu acho que essa é a quarta vez. A gente abre mais uma vez 10. E a gente vê quanto que a gente conseguiu abrindo 10 caixas aqui no CSGO.net. Boa, Cyrix de novo. Nice, 10 dólares. É, ficamos... Perdemos um dolinho. A gente gastou, então, cerca de... Quantos? 11,20 vezes 5. Vou fazer na calculadora pra não errar o cálculo. É, agora deu bem ruim. Nada? Mano, o que que veio de bom? Nossa, essa SSG vale 9 dólares. A gente profitou. Nice. Então, a cada 5 caixas abertas, 11 e 20. A gente gastou 56. É, se eu vender tudo, eu tenho 62. Então, lucramos alguns dolinhos. É, as únicas skins que estão aqui são as 50 das caixas que eu abri lá mesmo. Agora, vamos aqui na Valve. Que aqui o bagulho é tenso, mano. Primeira caixinha aqui. Vem butterfly. Mano, tem que vir a butterfly. É a única coisa que compensa. Tá gravando, né? Tá gravando. Pelo amor de Deus, né? Deu ruim a primeira. Nossa, pior que as skins aqui, tipo, valem 20 centavos. Nem isso que eu bebi. Não tem mais água nenhuma. Fui bebi água e não tinha água dentro da garrafa. Uma 12, hein? Vamos lá, mano. Eu tenho que abrir rapidinho. Isso aqui pro vídeo não ficar muito longo, mano. Fim embora, fim embora, fim embora, fim embora. Bizon. Butterfly. 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 Por favor, mano. Uma butterflyzinha. Só isso que eu penso. Não. Não. Amor de Deus. Ai, mano. Eu já tô ficando triste desde já, mano. Porque na Valve eu só me ferro. Eu gastei 700. Quem assistiu o vídeo aí que já saiu no canal de eu abrindo 3 mil reais em Prismas Case. Chuta o que que veio. Não veio nada. Mano, a Valve tá me trolando há muito tempo, mano. Desde quando eu me mudei pro AP novo, não veio nada de bom. Tô achando que a Zika é do AP, mano. Ou a Valve fez alguma coisa que dificultou demais ganhar skins boas. Porque não é possível, mano. Não é possível. Eu já abri, tipo, essa semana eu já devo ter aberto o papo de 500 caixas aí no CS. De 400, de 500 caixas. Não veio nada. Não veio nada de bom até agora. Por quê? Porque eu abro caixas em live também. Se você ainda não me segue, é twitch.tv barra saldo, como tá aparecendo aqui. É, eu faço lives todos os dias lá. Inclusive, eu tenho um sistema de lojinha lá na minha live. Que basicamente você assiste a live, ganha pontos. E quanto mais tempo você assiste a live, você ganha muito ponto. Você vai ganhando muitos pontos. E você troca por recompensas na lojinha. É muito legal isso. É tipo minerar Bitcoin, digamos assim. Bem entre aspas. Tipo, você assiste a live, me ajuda. Porque você vai estar me dando a visualização lá e tal. E eu te ajudo te dando skin, te dando recompensa como gift card. E tal. Que você pode comprar na lojinha. Bem interessante. Acessa lá twitch.tv barra saldo. O link tá no comentário. Ficou assado. Se eu não esquecer de colocar no comentário fixado. Pode ser que eu esqueça. Então, é tudo que eu vou ganhar o barra saldo. É bem fácil. Ó, todas essas skins que eu tô ganhando. Eu vou distribuir pra rapaziada aí nos comentários. Pra você ter a chance de ganhar uma skinzinha aqui que eu tô dropando. Comenta hashtag butterfly. Porque essa caixa que só pode vir butterfly. O seu trade link do lado. E algum comentário interessante. Ai, Saulão. Gostei muito do vídeo. Ó, uma dica de vídeo. Faz tal, tal, tal vídeo. Ou então, críticas construtivas. Dica pro editor também. Que o editor aí vai estar de olho nos comentários também. Pra ver as dicas da rapaziada. O que vocês estão gostando. O que vocês não estão gostando. O editor. Ó, o Adriano é good, mano. O Adriano ali fica lendo mesmo. Uma vez, mano. Eu tava vendo os comentários. Tinha um cara nada a ver nos comentários. Falando. Eu sou o editor do Saul. O Adriano ficou puto, mano. Eu tô bravo. Mandou, mandou a mensagem. Não, não. Não sou eu não, Saul. Não sou eu não. Eu achei que ia vir uma butterflyzinha bem nice pra mim. Mas não vai ser dessa vez, pelo visto. Nossa, do lado do vestido em rosa, mano. Pelo menos lá no csgo.net eu acho que tinha que conseguir tirar alguma coisa boa. Bem, Deus. Olha, essa ump já veio umas 30 vezes. Mano, tem alguém no YouTube DR que abre tanta caixa quanto eu? Deixa aí nos comentários também. Tipo, caixa no CSGO mesmo. Que gasta o dinheiro. O próprio dinheiro e abre dentro do CSGO. E eu sou maluco, mano. Eu gasto meu dinheiro muito à toa. Eu tô pensando nisso agora. Não tem nenhum outro YouTuber louco da cabeça que fica abrindo caixa igual o idiota. Tipo, tem outros YouTubers que abrem mudas. Tô falando, tipo, eu tô... Aí! Bro! StatTrek. Não. E veterana de guerra. Tá vendo? Até na sorte eu tenho azar, mano. Eu sei que o Cachorro 1337 abre caixa também. Só que ele abre. Só que ele não é louco, né? Porque tem que ser retardado pra fazer uma coisa dessa. Ele abre de vez em quando. Uma vez ou outra. Eu abro direto. Eu tenho que ser estudado como psicólogo, mano. Porque eu gosto de perder dinheiro, parece. Meu Deus. Mais uma Glock. É, tá bom. Uh. Factor New. Aí sim. Aí sim. Deixa eu ver quanto que vale. 50 reais. Boa, boa, boa. Pô, mano. Float 0.01. Lindíssima Glock. É, gastamos 650, 670 reais mais ou menos pra ganhar uma Glock. Tá bom, né? Tá bom. Eu não estou escutando mais. Uma. Última caixa. Na mão de Deus. É, rapaziada. A única coisa boa que veio mesmo foi essa Glock de 50 e a SSG de 13. O resto... A gente deve ter recuperado aí no máximo, do máximo, do máximo uns 100 reais. Estourando. Vou até ver isso pra confirmar. Caramba, mano. O cara acabou de ganhar uma talon Crinson Hebel. Eu quero ganhar. Eu vou abrir umas caixas de faca agora com vocês. Só deixa eu ver aqui na Steam. Exatamente quanto que a gente vender 50 itens. Deixa só carregar aqui. Vai carregar exatamente quanto que a gente recuperou nesse vídeo. Vamos lá. Agora eu quero abrir umas caixas de faca aqui, mano. O CSG.net ganhou de lavada. Acredito eu, né? Porque aqui a gente teve profit. É... 62 dólares. A gente gastou 56 e ganhamos 62. Lá na Valve a gente gastou 650. E vamos ver quanto que a gente vai recuperar, né? Pô, vou vender todas essas aqui, mano. Sério mesmo. 62. Tá? Voltamos pra 490. E vamos abrir aqui... Dá pra abrir 3, mano? Dá. Dá pra abrir 3 caixas de faca, mano. Vamos lá. Vamos ver. Vai que vem a butterflyzinha nossa do nosso coração, tá ligado? Tá ligado, mano? Ah, meu Deus. 393. A gente gastou 455. Deu ruim. Nossa, quando eu tô com azar, é bruto mesmo o azar, né? Nossa Senhora. Vou colocar tudo no contrato, mano. E seja o que Deus quiser. 415 dólares. Foi. Boa. Conseguimos sair, então, com uma carambite slaughter do CSG.net. Mesmo a gente não tendo lucrado, né? Que a gente começou com 500. Perdemos aí 115 dólares. Vou solicitar ela aqui pra mim, ó. Solicitei. Ó, aqui tá falando 45 itens, mas é 50. Tá meio bugadinho, ó. Eu já até selecionei todas. Essas daqui não tão querendo entrar, mano. Não sei por que. Tem algumas que tão saindo, ó. Essa, essa e essa. Tá. 5 vezes 30. Vamos colocar aí. 5 vezes 30. Aparece na tela aí, editora. E, mano, chegou a faquinha aqui, mano. Duas novas notificações de troca. Tá aqui. A faquinha veio pouco usada. Vale 1.778 reais. Uh lá lá. Vamos ver o float dela aqui, rapidão. Ver no inventário. Tá, não vou ver float nada. Vou aceitar de uma vez. Espera, eu vou aceitar e já volto com vocês. Chegou, rapaziada. Tá aqui. Ela tá com float 0.10. É, veio legal. Não é a melhor faca do mundo. Mas, pelo menos, conseguimos uma faquinha no vídeo de hoje. Essa carambite massaca. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, bem. Um beijão do Saulo pra todos vocês. 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 Tchau.